Talvez que eu morra na praia Um cercado em pérfido banho Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu rebanho Talvez que eu morra na rua E por mim de repente Em noite fria e soa Irmã das pedras da lua Pisadas por toda a gente Talvez que eu morra em degradas No meio de uma prisão E que o mundo além das grandes Venha esquecer as saudades Que vai em meu coração Talvez que eu morra no leito Onde a morte é natural As mãos em cruz sobre o peito Das mãos de Deus tudo aceito Mas que eu morra Em Portugal Obrigada 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 Obrigada